A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, tudo bem? Chegamos ao final. Chegamos ao final daquilo que são os valores para uma vida plena. Nossa caminhada, nossa jornada foi longa, foi grande, porém muito proveitosa. Eu quero, antes de finalizarmos essa nossa campanha, ter um momento de gratidão. Agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos deu, que Ele nos concedeu, de passar esse tempo juntos, olhando para aquilo que é o alicerce da vida cristã e que a gente entende ser os alicerces saudáveis para uma vida cristã. A gente quer agradecer também a você que abriu a sua casa, a você que separou esse tempo para, junto com a gente, participar desse momento. Eu posso dizer para você que esse foi um momento único na vida de nossa igreja. Foi um tempo que a gente separou e um tempo que valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço, valeu a pena todo o empenho, porque a gente entende que, no final das contas, Deus é glorificado e honrado daquilo que são as nossas atitudes e ações. Portanto, a gente quer agradecer muito a esse privilégio que Ele nos concedeu de estarmos juntos e passar por esse tempo todo reunido. A gente vai concluir essa nossa caminhada voltando aos valores e voltando especificamente à celebração. No último, uma semana, nós conversamos sobre a celebração, deixando claro por que nós nos reunimos dominicalmente. A gente se reúne para experimentar a presença de Deus, a gente se reúne para a manifestação dos dons espirituais e a gente se reúne porque, no reunir-se, a gente entende aquilo que é o crescimento saudável de vida cristã para cada um de nós. Eu quero trazer para você mais três realidades por que a gente se reúne ou o que acontece quando a gente se reúne. A gente se reúne nessa temática e algumas coisas acontecem e que fazem muito sentido para nós. Eu gostaria muito que fizesse sentido para você. Há um texto na Palavra de Deus que encontra-se no livro de Atos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 42, que narra aquilo que era uma reunião, narra aquilo que era uma celebração, narra aquilo que era o ajuntamento e o que acontecia naquele ajuntamento. Acompanhe comigo aquilo que é a leitura do texto, Atos 2, a partir do verso 42. Diz assim a Palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto mostra exatamente aquilo que é uma celebração. O que é que a gente encontra em uma celebração? O que é que a gente tem quando estamos aqui reunidos? O que podemos experimentar? O que encontramos quando estamos juntos como família, como corpo de Cristo? A gente encontra algumas coisas que estão aqui no texto. Primeiro, a gente encontra o discipulado. Discipulado é valor, e valor da nossa igreja. E diz o texto que aqueles que lá estavam reunidos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quando a gente está no tempo de celebração, a gente está no tempo de aprender. A gente está no tempo de ser orientado. E orientado pela palavra de Deus. O texto também diz que eles estavam ali reunidos e aprendendo, ou vivendo o discipulado, mas também vivendo o tempo de comunhão. E o texto chega a dizer que eles viviam a comunhão no partir do pão e nas orações. Eles não só estavam ali aprendendo, mas estavam ali aprendendo e vivendo comunhão, ou repartir do pão, as orações, para que todos tivessem tudo em comum. O texto vai mais adiante e vai dizer que eles também viviam o tempo de serviço, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Para eles, o importante é que alguém estivesse vivendo um tempo bom. Para eles, o importante é que ninguém tivesse falta. E se alguém tivesse falta, era necessário, então, que olhasse para dentro de si e dissesse, o que é que eu posso fazer para ajudar o outro? Isso é serviço. Isso é a manifestação da graça de Deus na vida do outro. O texto vai mais além e diz que eles também viviam um tempo de adoração. Diz o verso 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Celebração é um tempo de a gente adorar a Deus com cânticos, adorar a Deus com as orações, adorar a Deus levantando as nossas mãos, batendo palmas, chorando, se jubilando e trazendo júbilo ao Senhor. E o texto termina dizendo que o Senhor ia acrescentando diariamente àqueles que iam sendo salvos. Na celebração a gente vive aquilo que é o evangelismo ou o testemunho ou a apresentação de Jesus àqueles que ainda não conhecem. Eu penso que essa realidade de Atos 2, 42 também é a nossa realidade. Viver um tempo, enquanto celebração, de ensino, de aprender, de entender que é necessário que haja crescimento, que a gente precisa cada vez mais nos exercitar e exercitar a nossa mente e exercitar o nosso coração para que a gente aprenda. Tempo de celebração é um tempo de comunhão e isso é uma parte fundamental. Celebração é um tempo que a gente vive junto e é necessário que a gente entenda que o outro faz parte de nós. Por isso é que Jesus chama o Pai de Pai Nosso e quem chama o Pai de Pai Nosso sabe que há diversos irmãos ao redor de si. O tempo de celebração é um tempo de serviço e é muito legal saber que há pessoas que vêm à celebração preocupadas somente em ser útil a alguém. E é lá na celebração que alguém coloca à disposição aquilo que são os seus dons, os seus talentos em prol de alguém para que esse alguém também experimente o crescimento. Tempo de celebração e a celebração é um momento também de adoração. E nós entendemos isso de uma forma prática. Adoração é algo prático. Eu costumo dizer que a adoração é imitação e a gente quer imitar a Jesus. E esse tempo de celebração é o tempo que a gente separou também para trazer Jesus ao centro, trazer Jesus ao meio e dizer para ele Jesus, o Senhor é o dono de tudo e de todos. Celebração é um tempo de apresentar Jesus. Nada mais faz sentido e nada iria fazer sentido se o objetivo final e o objetivo único da nossa celebração não fosse apresentar Jesus. Nós não estamos preocupados em fazer outra coisa. Quando a gente tem um tempo de comunhão, quando a gente tem um tempo de discipulado, de ensino, quando a gente tem um tempo de serviço, quando a gente tem um tempo de adoração, o objetivo disso é mostrar quem é Jesus. E a celebração serve para nós como estímulo. Porque a gente está aqui reunido, mas a gente vai sair daqui. E no momento que a gente sair daqui, a gente sai com o coração cheio, repleto, prontos para apresentar aqueles que ainda não conhecem Jesus. Nosso objetivo com isso é fazer com que Jesus apareça e a gente diminua a cada dia. Nosso objetivo com isso é fazer com que Jesus faça sentido no coração daqueles que nos conhecem. E a gente vive esse tempo de celebração porque a gente sabe que em Jesus a restauração do indivíduo, a ressignificação da história de muita gente. Por isso é que celebração é algo primordial em nossa vida. Eu quero desafiar você a viver o tempo de celebração da forma mais íntima possível. celebração naquilo que é o ensino. Que você venha para cá e que você tenha esse tempo de celebração sabendo que aqui você vai aprender e que aqui você vai ensinar para que alguém também aprenda. Que você venha para cá celebrar conosco e no celebrar conosco você tenha um tempo também de dedicação, um tempo de entrega, um tempo de se colocar à disposição do outro. O tempo de celebração seja para você um tempo de adoração, um tempo de louvar a Deus, um tempo de declarar que Ele é digno, que Ele é único, que Ele é o Rei da sua vida. E a celebração que seja para você um tempo de se preparar para mostrar aos outros que vale a pena viver esse tempo de celebração porque adoramos a um Deus único, vivo, chamado Jesus Cristo. Que seja assim, meu irmão, minha irmã, e que esses valores que nós conversamos ao longo desse período todo não acabem tão somente agora com esse vídeo, mas que prolonguem-se naquilo que é a sua jornada. Que você, a cada vez mais, lembre-se que você pode viver uma vida alicerçada em valores, aquilo que é importante, aquilo que você dá valor e que isso seja realmente uma realidade na sua vida. Que Deus te abençoe e que você viva a partir dos valores para ter uma vida plena. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.